A polícia investiga se há outros envolvidos no estupro coletivo de uma adolescente de 14 anos no interior de Goiás A vítima está internada desde o último sábado se recuperando dos ferimentos Segundo a polícia, quatro pessoas, um adulto e três menores confessaram o crime Câmeras de segurança registraram o momento em que os investigados, um homem de 23 anos e três menores de idade Passam montados a cavalo por ruas da cidade de Silvânia, na região central de Goiás É sexta-feira e um deles está com a vítima, uma adolescente de 14 anos Eles teriam ficado a noite toda com a jovem Nesse matagal, que é uma propriedade rural aqui no plantio de milho, eles pudessem aí perpetuar o estupro A garota só reapareceu na manhã do sábado Ela foi forçada a ingerir bebida alcoólica antes de ser abandonada Com ferimentos nas partes íntimas, perdeu muito sangue e foi internada Ao recuperar a consciência, a adolescente descreveu as características físicas do maior de idade Que logo foi localizado e confessou o crime, segundo a polícia Ele indicou os outros três envolvidos, alunos da mesma escola frequentada pela vítima O maior de idade foi autuado por estupro coletivo de vulnerável Ele passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada Ficará na cadeia por tempo indeterminado até a conclusão das investigações Os adolescentes de 13, 14 e 15 anos foram apreendidos por crime análogo ao estupro coletivo de vulnerável A polícia examina os aparelhos celulares do grupo Um dos adolescentes admitiu ter gravado o estupro Através das imagens, a polícia vai verificar se há outros envolvidos A pena para esse tipo de crime é de 8 a 15 anos de prisão Havendo lesão corporal grave, pode chegar a 20 anos Havendo lesão corporal grave, pode chegar a 20 anos